Nosso convidado agora na Band News FM é o treinador da seleção masculina de futsal, Marquinhos Xavier. Já prepara todo o seu grupo visando a disputa da Copa do Mundo de Futsal, que será disputada dos dias 12 de setembro a 3 de outubro na Lituânia. Marquinhos Xavier, seja bem-vindo à Band News FM. Obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Uma saudação especial aos ouvintes da Band News FM. Muito obrigado pelo espaço. É sempre uma grande oportunidade para o futsal brasileiro poder contar um pouquinho dos nossos bastidores e como tem sido a nossa preparação aqui para o Mundial. Falando então sobre essa preparação, agora vocês estão fazendo essa reta final aqui no Brasil. Então treinando no Rio de Janeiro, na Arena Carioca. Preparação que começou na Granja Comari. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que foi possível perceber de desempenho dos atletas, de evolução, durante esse período que vocês já estão juntos, visando justamente a disputa da Copa do Mundo. Marquinhos? Nós estamos muito felizes com a evolução do trabalho. Tem sido dias bem cansativos, como a gente já imaginava que fosse. Nós dividimos a nossa preparação em três ciclos. Esse ciclo é o de preparação geral, um ciclo mais longo, de 19 dias. Ele acabou se estendendo um pouquinho mais em função do ajuste da nossa viagem para a Polônia, onde nós vamos fazer o segundo ciclo. Então nós iniciamos a nossa preparação aqui no dia 9 de agosto. E aí nós tivemos a oportunidade de passar lá três, quatro dias na Granja Comari, realizando todos os exames clínicos, todos os protocolos médicos e também as avaliações físicas que são necessárias. E descemos ao Rio de Janeiro, no dia 13, onde nós iniciamos o nosso trabalho mais específico de quadra. E a gente tem notado uma evolução muito bacana e eu acho que isso também é resultado já de um trabalho prévio que foi realizado através do Departamento de Preparação Física, comandado pelo João Romano e pelo Mauro Sando, que já iniciaram, antes da apresentação dos atletas, um trabalho com todos eles. Então a gente ganhou tempo fora e quando a gente chegou aqui a gente conseguiu já entrar propriamente no trabalho mais específico. E a gente tem notado aí um avanço bastante importante. Nós priorizamos a preparação. Então nesse ciclo não tem amistosos, o que para nós tem sido bom, porque a gente tem aproveitado muito mais o tempo. E aí agora depois, sim, depois no segundo ciclo nós temos lá na Polônia quatro jogos para fazer. É uma fase mais de adaptação também ao clima, ao fuso horário, todas essas questões. E aí finalizamos no ciclo final, que já é o ciclo competitivo, na Lituânia a partir do dia nove, a nossa chegada no país. Então está tudo correndo bem. A gente está aí driblando também a pandemia. Os protocolos são bem rígidos. A gente está confinado, literalmente, porque é foco no trabalho e para a gente não ter nenhum tipo de problema. E toda a estrutura da CBF tem sido maravilhosa, tem proporcionado a toda a comissão técnicos e atletas as melhores condições possíveis nesse momento. Você falou um pouquinho sobre essa possibilidade de uma preparação um pouco mais longa, né? Muitas vezes quando você convoca todos os jogadores, você não tem um tempo hábil de preparação para o jogo especificamente. Às vésperas de uma Copa do Mundo, justamente esse período mais longo, quanto é importante? Tecnicamente, né? Taticamente falando de você preparar a sua equipe pensando na Copa do Mundo, mas também dos jogadores já se sentirem mais à vontade, de já criarem aquele, embora isso eles já tenham, né? Porque todos se conhecem, mas de às vésperas de uma Copa do Mundo, já criar aquele espírito de família por tanto tempo assim junto, Marquinhos. É, numa avaliação prévia, esse momento para nós aqui é vital. Nós já, quando estabelecemos esse programa e essa estratégia de treinar por mais tempo aqui, foi para nós também compensarmos as ausências de convocações, né? É importante lembrar que a última convocação da seleção, que ela teve praticamente dois, três dias para treinar, foi nas eliminatórias aqui no Brasil, em Carlos Barbosa, em 2020, em janeiro de 2020. Depois nós não tivemos mais período de treinamento. Então, com o problema da pandemia, com o problema dos protocolos do Brasil, a gente não consegue sair, não consegue trazer ninguém para cá, a gente acabou perdendo todas as datas. Então, nós tivemos que priorizar esse momento justamente para poder criar todas essas relações que você mencionou, a relação de grupo, a relação coletiva. Nós temos grandes atletas individualmente espalhados por todos os continentes do nosso... Mas é diferente você formar uma seleção, né? Então, são grandes jogadores, têm talento individual, mas não é a mesma coisa que um clube que você tem tempo, né? Você tem meses de preparação aqui. É importante que cada um faça muito bem a sua função e seja colaborativo. Então, esse clima é que faz a gente ganhar muito mais confiança e, ao mesmo tempo, administrar, porque é um longo tempo de permanência, né? Então, você tem que administrar muito bem essa relação, para que não haja aquele desgaste da cobrança, da pressão todos os dias. Nós já temos uma obrigação muito grande, se tratando de seleção brasileira, nós temos que assumir o favoritismo, porque as pessoas nos colocam lá e isso é a história do futsal brasileiro, né? Que foi construída durante tanto tempo. Então, a gente está aí carregando tudo isso. Então, a gente tem que suavizar o ambiente e saber trabalhar muito bem também as questões emocionais que são prioridades nesse momento da preparação. Você falou um pouquinho sobre essa preparação de vocês no Rio de Janeiro e sem amistosos. Agora, vocês viajam para a Polônia e lá serão quatro, né? Dois contra a seleção da casa e depois mais dois contra a Sérvia. Qual é a dosagem nesse momento, Marquinhos, de você utilizar esses amistosos para dar aquele ajuste final na equipe? Mas também, ao mesmo tempo, eu imagino que tem aquela preocupação em relação à lesão, de você não estourar um jogador às vésperas de uma Copa do Mundo. Qual é a dosagem nesse momento que você e toda a comissão técnica da seleção trabalham? Isso não é fácil, porque não temos uma receita pronta para isso. Os cuidados são muito bem orientados pelo departamento de fisiologia e também pela preparação física, nos controles de carga, na recuperação principalmente, porque a recuperação é que uma boa recuperação te afasta de problemas de lesão, principalmente as lesões musculares, os traumas, que são traumas de batidas, divididas. Isso a gente não pode evitar. E o que a gente vai viver na Polônia é justamente uma simulação do que nós vamos ver numa primeira fase. Então, nós fizemos questão de jogar a cada três dias. Na Polônia, nós vamos jogar também muito próximo disso. Nós vamos ter que ter uma recuperação pós-jogo. Nós vamos ter uma exigência grande durante as partidas, porque nós vamos enfrentar duas equipes do leste europeu, que são equipes que jogam um futsal muito mais físico, de muito mais contato. Então, a gente está suscetível a qualquer tipo de problema, e isso faz parte também do protocolo. É importante passar por isso, porque senão a gente não experiencia essas dificuldades que a gente vai encontrar lá na frente. Então, todo esse protótipo que vai ser montado dentro da Polônia é para imitar o mais próximo real do que nós vamos encontrar na Litoria, na primeira fase, que é uma fase de grupos, onde você tem três adversários, vai jogar três jogos, e depois, sim, você passa a jogar jogos de eliminação. E aí fica um outro contexto. Mas a gente acredita muito que, com a preparação que a gente está tendo, esses problemas podem ser minimizados, a ponto de que a gente passe essa turbulência toda lá na Polônia sem nenhum tipo de perda, que seria importante para a nossa continuidade. Falando da sua lista de convocados um pouquinho, Marquinhos, são 16 jogadores, oito que atuam no Brasil e oito que atuam no exterior. E só quatro deles que estiveram na última Copa do Mundo em 2016. O quanto essa divisão de atletas que atuam fora do Brasil, que atuam aqui no nosso futsal local, mostram a força do futsal brasileiro, e isso não é de hoje, isso já vem há muito tempo, e também sobre a necessidade de, claro, jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, justamente para passar um pouquinho dessa experiência para a garotada que está chegando. É muito boa a tua pergunta, porque ela tem duas respostas, uma delas é com relação à questão da estratégia de convocação, a gente optou por convocar realmente tendo um equilíbrio entre os jogadores que estão no Brasil e estão fora, isso é um problema do futsal, do futebol brasileiro, porque você tem muitos jogadores espalhados pelo mundo, e você também tem jogadores, às vezes, com bom desempenho dentro do teu país. Então, a nossa geografia é diferente de outros países no mundo, são países mais pequenos, você tem a tua seleção muito próxima, os jogadores estão jogando muitos deles dentro do teu próprio país, o que não ocorre no Brasil. Então, esse cálculo, essa conta, às vezes, ela não fecha. A gente tentou dar equilíbrio, esse equilíbrio vai promover a possibilidade desses atletas que estavam na Europa, que agora estão em período de férias, possam ter ainda um pouquinho mais de tempo para poder entrar na competição. E os que estão no Brasil vão dar esse suporte, porque eles já estão no período de competição, estão em meio de temporada. E a questão também da lista, muito bem lembrada por você, nós estamos aí debutando 12 jogadores no Mundial. Essa renovação já precisava ter sido feita. Veja que vai... Sempre um treinador, ou um ciclo, ele acaba empurrando... E alguém vai pagar com... Alguém vai ter que honrar essa questão. E chegou o momento de nós fazermos uma renovação, e com essa renovação, nós não estamos levando só jogadores jovens, nós estamos levando jogadores que têm experiência em competições internacionais, mas são 12 debutantes. Então, vejam que é outro clima. A gente também tem que testar como é que nós vamos estrear nessa Copa do Mundo com tantos jogadores estreando numa Copa do Mundo. Mas era importante fazer. Era importante fazer porque nós precisamos pensar que em 2024, em 2028, nós precisamos ter uma boa seleção. Então, eu acho que a renovação está acontecendo. Ela é segura. Não é uma renovação aleatória. A gente monitorou todos esses atletas. Eles estão tendo bons desempenhos no país. Então, a gente está confiante que mesmo com esse número de jogadores, vamos dizer assim, que não têm essa experiência de competição, eles podem suportar essa experiência pela experiência que eles têm dentro dos clubes deles em todas as partes do mundo. Especificamente sobre o que você falou de jogadores que estão debutando, mas que talvez não sejam tão jovens assim. Eu vou utilizar o caso do Ferrão, que foi eleito o melhor jogador do mundo por dois anos seguidos. Já, inclusive, na última premiação da FIFA, o Ferrão foi eleito o melhor jogador do mundo e a seleção brasileira também foi eleita a melhor entre todos os países. Eu vou utilizar uma frase aqui que ela é um pouco nova no futebol, que é que no futebol não tem mais bobo. No futsal também já não tem mais bobo? Ou todos esses aspectos, o fato de ter o melhor jogador do mundo na atualidade, o fato de ser a melhor seleção eleita pela FIFA, isso joga o favoritismo para o Brasil, Marquinhos? São elementos mais pressionantes, porque esse know-how que foi criado pelo Brasil se deve aos nossos dois títulos, quando era a antiga FIFUS, a Federação Internacional de Futsal, esses dois títulos são importantes, eles abriram portas, e depois os cinco títulos que foram conquistados com o comando da CBFS. Então, é importante dizer e relatar o trabalho que a CBFS também fez para o futsal brasileiro para entregar hoje, não vou usar esse termo como um termo próprio, mas poder passar esse bastão para uma gestão dentro da CBF, que traz a pressão ainda maior, é a maior confederação de futebol do mundo, a gente está dentro de uma estrutura do futebol, tendo um aporte muito importante para todos nós, agora, claro, a gente chega lá com o melhor do mundo, com a melhor seleção, a nossa obrigação vai aumentar. E é isso que a gente tem trabalhado aqui nos bastidores, que a gente tem que aceitar isso, mas a gente tem que ter humildade para reconhecer que nós não mandamos mais no futsal mundial. Nós não estamos mais sozinhos. Essa festa aí tem outros convidados que podem, sim, ser protagonistas. Então, sabendo de tudo isso, a gente assume o favoritismo, mas a gente mete os pés no chão, a gente fica no nosso controle para saber que nós vamos ter que brigar muito para poder conquistar mais um título nacional. E isso não é uma tendência desse ciclo, vai ser uma tendência daqui para frente. Os países do leste europeu, os países asiáticos, eles têm investido no futsal, eles estão crescendo e pode até que nós e outros países tão tradicionais tenhamos mais dificuldades do que tínhamos em mundiais anteriores. Então, esse é um reflexo bem do momento que a gente está vivendo. Dos cabeças de chave, Lituânia, Espanha, Brasil, Argentina, Rússia e Portugal. Ao lado do Brasil, Marquinhos, quem que você coloca que talvez seja a pedra no sapato? Isso a gente já pode até incluir na mesma pergunta em relação ao grupo do Brasil, o grupo D, República Tcheca, Vietnã e Panamá. Alguma seleção que pode oferecer algum perigo ao Brasil nessa primeira fase? E depois, do mata-mata para frente, quem é que você classifica como os principais concorrentes do Brasil nessa disputa da Copa do Mundo? Nós estamos muito focados na primeira fase. A gente não está falando de adversário para frente, porque a gente sabe que a gente precisa fazer bem feita a nossa parte. Existe uma combinação matemática para um cruzamento que é quase que impossível você prever quem você vai pegar na fase de oitavas, que já é eliminatório. Então, é muito complicado. Nós vamos pegar ali, saindo em primeiro, um melhor terceiro. Vão sair quatro melhores terceiros dessa classificação. Então, pode ser qualquer equipe. Se a gente sai em segundo, a gente pega um primeiro de um grupo que é muito forte, que é o grupo da Espanha. Então, também a gente não sabe o que vai acontecer dentro do grupo da Espanha, que também tem adversários importantes. Então, é muito complicado. Veja que a análise tem que ser muito ampla. A gente não pode ficar restrito a essas cabeças de chaves, como você mencionou, que são, sim, seleções apontadas como seleções favoritas, porque são países onde as ligas são muito fortes, onde as ligas já acontecem há muito tempo. Mas eu colocaria ainda nessa festa aí o próprio Irã, que é uma equipe que todo o Mundial faz, um Mundial de muita competência. Colocaria também a equipe do Cazaquistão, que é uma equipe que tem quatro brasileiros naturalizados cazaques. Então, quer dizer, tem o melhor goleiro do mundo, que é o Higuita, que é carioca, inclusive é brasileiro naturalizado. Então, quer dizer, é uma seleção que chega no nível altíssimo de maturidade para jogar esse Mundial. Então, nós temos aí a Sérvia, que é uma outra seleção também, muito forte fisicamente, que tem evoluído. E ficar atento aos países asiáticos, à própria África ali, porque existem equipes que estão evoluindo. Quase que a gente coloca todo mundo, não é demagogia, não. É porque todo mundo tem feito um trabalho dentro dos seus continentes de maneira muito expressiva. Mas eu acredito muito nesses cabeças de chave, juntando mais Cazaquistão, Irã, servem como candidatos que talvez não ao título, mas que possam eliminar concorrentes fortes ao longo da trajetória. Deixa eu voltar um pouquinho para a sua lista de convocados, porque nela está o Leozinho, o melhor jogador jovem do mundo também eleito nessa última premiação da FIFA. E foi depositada uma grande expectativa em cima do Leozinho, principalmente depois também da aposentadoria do Falcão da seleção brasileira. E eu acredito que essa seja até uma comparação e uma confiança depositada, uma expectativa depositada, que é muito além do normal, porque a gente está falando simplesmente do maior jogador de todos os tempos da história do futsal e comparando com um garoto que hoje está ali na casa dos seus 20 anos. Quanto que vocês trabalham com o Leozinho também, Marquinhos, essa primeira oportunidade dele de disputar uma Copa do Mundo, para que essa pressão em cima dele também não sobrecarregue muito para um jogador que, claro, todo mundo espera que coordene ali, tenha um papel importante dentro da seleção brasileira, mas que, ao mesmo tempo, isso não sobrecarregue muito em relação à pressão? Boa pergunta também. A primeira coisa é tirar a camisa 12 dele, porque isso aumentaria ainda mais, porque eu trabalhei com o Falcão no ciclo inicial desse nosso projeto aqui e, realmente, o Falcão é um ícone para todos nós, é uma pessoa que fez muito pelo futsal, dentro das quadras, ele realmente decidiu muitos jogos e eu acho que ele tem um distanciamento enorme, ele já parou há alguns anos e há um distanciamento enorme para alguém substituí-lo. e colocar isso nas costas de um garoto que tem um potencial incrível, mas que precisa evoluir, que precisa ter a humildade de reconhecer que ele não precisa ser o próximo Falcão, ele pode ser o próximo Leozinho. Então, eu falo, às vezes, quando a gente conversa, poxa, não tente buscar, perseguir o sonho de ser um Falcão, use ele como referência, porque ele é uma ótima referência, foi um dos maiores jogadores de futsal do mundo e ainda é apontado como um grande protagonista na modalidade, mas tente ser você, porque outras pessoas podem depois querer ser um Leozinho ou qualquer outro jogador. Então, eu acho que acreditar na identidade, na sua própria identidade, faz com que as pessoas se desgarrem um pouquinho dessa questão do comparativo. Ele é inevitável, isso não adianta a gente querer fugir, porque é inevitável. Agora, saber lidar com isso pode ter um aspecto positivo, valorização da profissão, da carreira, valorização da própria forma dele jogar, a busca por ele tentar melhorar a cada instante. O Falcão nunca foi um cara acomodado, sempre buscou fazer mais, bater recordes. Uma pessoa extremamente competitiva que não se contentava com aquilo que tinha, então ele foi buscar. Eu acho que isso é uma boa, vamos dizer assim, uma boa vantagem para quem sabe extrair essas características e buscar o seu espaço. E ele tem capacidade para isso, ele está aqui não é porque ele é jovem, não é porque ele foi o melhor do mundo, ele está aqui por competência. Então, para mim, se ele tem 20 ou tem 30, pouco importa, se tiver que jogar, ele vai jogar, ele vai ter responsabilidade, ele vai ser cobrado igual aos demais, porque ninguém vem para uma seleção para fazer experiência e nem para, ah, vamos levar para dar experiência para o próximo ciclo. Não é isso que a gente está fazendo. Então, a gente está vindo aqui fazendo uma renovação, mas querendo, obviamente, o resultado. Então, a gente vai sempre cobrar a performance do atleta. Você tem atletas jovens e, no caso, o Leozinho, mas tem também um outro lado da balança que é o Rodrigo, com 37 anos, remanescente dessa era do Falcão, foi campeão em 2012 também. Quanto que um jogador já com toda essa experiência auxilia principalmente, acho que, a comissão técnica, porque tem aquele lado o trato dos próprios jogadores, mas também de ser ali um cabeça para você, desse grupo de jogadores, de poder ajudar nesse sentido ainda dos garotos que são mais jovens, Marquinhos? Poxa, eu tenho um carinho muito grande pelo Rodrigo, carinho mesmo, porque ele estava comigo desde o início do ciclo e depois da aposentadoria do Falcão, eu me recordo que quando ele anunciou a saída dele, eu chamei o Rodrigo no meu quarto, em Tubarão, nós estávamos em um jogo, em uma convocação, em Tubarão, foi logo depois do jogo de despedida em Jaraguá do Sul, do Falcão, e eu disse para ele, quer levantar o troféu na Lituânia? Ele falou, pô, como assim? Eu falei, não, quero que você seja meu capitão. E ele aceitou e ele tem uma liderança muito bacana. Se você percebesse assim, se as pessoas estivessem nos bastidores aqui, internamente, como ele lida com os atletas, como ele cuida dos atletas, principalmente dos mais jovens, essa é uma postura que ele tem dentro do clube dele também, os mais jovens, os meninos do Sub-20 adoram ele, porque ele está sempre próximo, ele está sempre ali dando atenção. Então, ele é um líder, ele é uma pessoa da minha extrema confiança, ele me dá muita segurança, dá segurança ao grupo também, é um jogador muito competitivo e eu tenho certeza que ele está ajudando já muito aqui, porque volta e meia ele está conversando com alguns, ele tem uma experiência de mundial, ele viveu numa geração muito vitoriosa, ele esteve ao lado ali de grandes craques, então ele viveu essa atmosfera e o Rodrigo, ele sempre fala uma frase que eu acho que é legal falar aqui, ele sabe o gosto de ganhar e também sabe o gosto amargo da derrota, porque ele viveu isso em 2016, então eu acho que ele tem, ele consegue medir bem isso, ele consegue se posicionar em relação ao sucesso, vamos colocar os títulos de 2012 como um título de sucesso e vamos dizer aqui, não vou chamar um fracasso, mas vamos dizer assim, uma certa decepção, porque todo mundo esperava o Brasil de novo numa final, de novo com o título em 2016 e não aconteceu, o que é normal acontecer, então ele viveu isso e aí ele consegue extrair muito bem esse sentimento e ajudar os companheiros a viver esse processo aqui focado, mais tranquilo, mais com alegria, também fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, que é trabalhar dentro da modalidade. Marquinhos, e você, para a gente fechar, ressaltou os títulos mundiais que foram conquistados ainda sob a gestão da Confederação Brasileira de Futsal, e agora a CBF desde abril passou a tomar conta também do Futsal Brasileiro. O que vocês sentem de mudanças? O que foi benéfico para o Futsal Brasileiro, principalmente falando em termos da seleção brasileira, essa mudança de gestão? Bom, a gente sentiu, claro, que a gente está no ambiente do futebol, a gente está no período de transição, então, ao mesmo tempo que nós estamos nos adaptando a eles, a eles, que eu digo, é o comando da CBF, eles também estão se adaptando, porque é uma modalidade para eles nova dentro do escopo, né? Então, a dinâmica é diferente, não é uma dinâmica igual do futebol, a situação da relação aqui é muito mais próxima, em função de ter menos pessoas para gerenciar, a gente tem aqui um grande poder de resolução de problema, que às vezes nós evitamos que problemas aconteçam, então, isso também acho que é uma coisa que agrada, a nossa gestão aqui dentro é muito bacana, e a gente está podendo desfrutar de espaços, de ambientes que sempre foram ocupados por grandes profissionais do futebol, né? Então, eu acho que o futsal, na verdade, ele está onde ele merece estar, ele tem que ser reconhecido, né? Administrativamente, eu não posso comentar se isso vai ser bom ou não vai ser bom para o futsal, eu já mencionei aqui, sempre tenho dito nas minhas entrevistas o agradecimento à CBFS pela história que construiu para o futsal, sem ela nós não teríamos chego onde nós chegamos, agora, claro, chega um momento em que administrativamente algumas decisões precisavam ser tomadas, e aí, como nós somos patriotas, né? E eu me considero uma pessoa muito patriota, eu tenho, primeiro, o meu país, que é o que eu tenho orgulho de representar, e, segundo a paixão, é a minha modalidade, é o futsal, então, independente de onde eu estivesse, de onde eu estou, eu estaria fazendo aqui com a máxima dedicação possível, então, eu não tenho aqui nenhuma inclinação a favor, nem contra, nenhuma das duas confederações, eu fui trazido para cá para fazer um trabalho, então, aqui eu estou fazendo o meu melhor trabalho, e eu quero que a minha comissão técnica, os meus atletas, também tenham a mesma postura, né? E depois, eu acho até que depois do Mundial, é que as coisas vão se estabelecer de verdade, eu acho que após o Mundial, é que nós vamos perceber essa mudança, tomara que seja para muito melhor, tomara que o futsal cresça, tomara que a CBF também goste, se apaixone pelo futsal, a gente sabe que as pessoas que estão lá dentro gostam da modalidade, mas ainda, tudo ainda é muito novo para todos eles, então, a gente também respeita esse período de adaptação, mas que depois disso, eles se apaixone de verdade, e que realmente o nosso futsal possa crescer, porque a gente vive aí alguns anos já meio desidratado, com grandes problemas, então, eu acho que esse aporte e essa chancela, ela vai ser fundamental para o futuro do futsal brasileiro e também mundial. Marquinhos Xavier, treinador da seleção brasileira de futsal, Marquinhos, gostaria de agradecer pela sua atenção, sei que está tudo meio corrido agora, as vésperas de viagem, finalização também da preparação de vocês, mas a gente vai ficar aqui na torcida para que o Brasil conquiste o Hexacampeonato Mundial e quem sabe lá depois do dia 3 de outubro a gente bate um novo papo com vocês, já campeões do mundo também, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, estou à disposição, se precisarem qualquer informação, mesmo que nós estejamos aí em trânsito, Polônia, Lituânia, contem com a gente, é uma atribuição da minha função sempre atendê-los, é uma forma de a gente transmitir para todos os nossos torcedores, que são milhares no nosso país, as informações do que está acontecendo aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes aí da Band News FM. E aí E aí